Boa tarde galera, cheguei com mais um vídeo, cheguei no canal e agora não me conhece, meu nome é Janu Dantas Então chegou aí, já rocha o dedo no like, se inscreve, ativa o sininho, porque ativar o sininho é muito importante Para quando chegar um vídeo você não ficar perdido, porque eu estou vendo aí nos comentários Que tem muita pessoa, tem muita pessoa que não está ativando o sininho O vídeo não está chegando para a pessoa e ela coloca lá nos comentários Janu, faz vídeo de comedouro, Janu, faz vídeo de vacinação, entendeu? E esses vídeos todos já tem no canal Pessoal, hoje eu estou trazendo um vídeo para vocês aqui de núcleo Porque tem muita gente aí com dúvida do que é núcleo E hoje eu vou explicar para vocês basicamente o que é núcleo Peço até vocês desculpem por maneira que eu estou aqui, porque a gente está aqui, eu e meu irmão que está gravando Faz narração aqui, mostra aqui ninguém é narração A gente está fazendo narração com os suínos aqui E hoje eu vou explicar para vocês o que é núcleo Então aqui ó, um pacote de núcleo Aqui um pacote de 20kg Eu já indico a você que se puder, se puder, compre o pacote de núcleo fechado Porque tem casos de rações que vendem quilo Só que o que acontece? Nem todo mundo, eu estou falando, nem todo mundo trabalha certo Nem todo mundo faz da maneira certa O que acontece? Existe o núcleo de crescimento, engorda, terminação, gestação, lactação Pré-inicial, inicial Então todo esse núcleo pode ser a mesma marca Pode ser a mesma marca do núcleo Mas muda a formulação do núcleo E o que acontece às vezes? O cara às vezes dá uma desperta Que acha que vai ganhar alguma coisa com isso Mas não vai lá na frente, ele perde O que ele faz? Ele abre um pacote de núcleo só E enche aquele pacotinho E bota na prateleira E ele vende por vacinação, gestação Sendo que é um núcleo às vezes Ele abre um núcleo só de Um núcleo só e vende para tudo Então preste atenção nisso aí na hora de comprar O que é núcleo? Basicamente o que é núcleo? Núcleo é um complexo vitamínico Com todas as vitaminas e todos os minerais Que o animal precisa para um bom desenvolvimento Para um bom desempenho Ajuda bastante nessa área aí Ajuda também em deixar o animal imunizado Para dificultar mais um pouco Ele pegar doença Entendeu? Não vai deixar tipo assim Ah, se eu der o núcleo O animal não vai pegar doença alguma Mas ajuda muito nessa questão Do animal ficar doente também O núcleo, entendeu? Então o núcleo é um complexo vitamínico Tem vitamina B1, B2, B3, B6 Tem cálcio, fósforo, ferro Entendeu? É um complexo vitamínico geral Uma fórmula geral Para o seu animal ter um bom desenvolvimento Existem várias marcas boas no mercado Existem várias marcas E você pode escolher o que você vai comprar Então a dica que eu dou é Compre o núcleo em pacotes fechados grandes E se for uma pessoa de confiança Aí você pode comprar de quilo, entendeu? Então hoje esse pacote aqui Está custando R$83,00 Esse núcleo aqui é o de crescimento Aqui na minha cidade está custando R$83,00 Entendeu? Então essa ração Eu peguei lá com esse núcleo Quer dizer, eu peguei lá com o meu amigo Genilson Rações e ciras Aqui em Bom Jesus Um cara que É um cara muito humilde Batalhador Com esse dedo de criança Então você que está precisando De medicamento para suíno Medicamento para galinha Ração para peixe Para tilápia Ração para gato Ração para cachorro Culeira Ração Soja Milho Núcleo Que vende do pacote de núcleo Vende pinto também Vende aquelas galizinhas sedosas Do Japão Vende uma série de coisas As vacinações Que é muito importante você ter a vacinação também Ele vende lá Então procura meu amigo Higienista Do Rações de Cia O local que ele vende É na rua principal De Bom Jesus E na rua da Picha Na rua Mifreio E na principal Número 360 Para simplificar Porque é uma pessoa que vem de fora Para você Por exemplo Você vem de Natal Você vai passar No primeiro quebra-mola Que é no hospital No segundo quebra-mola Que é do lado do Bradesco No terceiro quebra-mola Você olha à direita Que você vai ver O local dele vende É um cara sensacional Você vindo em sentido Tangará Serra Carada Lá de Souza Vindo em sentido Natal Você vai passar O primeiro quebra-mola Puxa gasolina O segundo quebra-mola É mais para frente Perto da farmácia No terceiro quebra-mola Você olha à esquerda Entendeu? Então vindo em Natal É à direita E vindo da área Do sertão aqui Subindo Tangará O Raio Novo Descendo para baixo Fica à esquerda Vindo em Natal À direita E vindo do sertão À esquerda Vindo em Tangará Serra Carada Para cima Entendeu? Então é um cara sensacional Faz um trabalho bom aí E a gente fechou uma parceria Graças a Deus Então não estou indicando aqui Tipo assim Ah o cara Pagou tanta Janu O Janu está indicando Não Estou indicando Porque o cara é bom Porque você pode ter aí Uma caçamba de dinheiro Para me oferecer Se você não trabalhar direito Se você não fizer as coisas corretas Eu não vou anunciar nada Para ninguém que faz isso não Entendeu? Porque a minha missão aqui É ajudar as pessoas Que estão do outro lado aí Que está a sua criação Que está em desenvolvimento Entendeu? Então eu falei O Januí falou comigo A gente começou A gente fechou uma parceria Ele é um cara Que começou o trabalho Há cerca de um Acho que um ano e pouco Com essa carga de ração Mas faz um trabalho excelente Entendeu? Então eu vou deixar o número dele Na descrição do vídeo Então se você quiser Rações para animais em geral Medicamentos Pinto Você pode entrar em contato com ele Que ele vai responder você Eu vou deixar na descrição do vídeo Entendeu? Então hoje O pessoal está gostando muito As palavras de motivação Que a gente vem trazendo É muito gratificante para mim isso Então hoje eu vou falar para vocês Sobre pagar o preço Entendeu? Bota a cor na cabeça de vocês Você mulher Você homem Bota a cor na cabeça de vocês Tudo na vida Que vocês vão fazer Vai ter ônus e bônus O que é ônus e bônus? Existe aquela parte Que você vai perder algo Para conseguir outra Entendeu? Então nada na vida Nada na vida Você consegue ter tudo ao mesmo tempo Então para ganhar algo Às vezes na vida Você tem que perder Entendeu? Então eu já perdi muita coisa Na minha vida E também já ganhei muita coisa E estou pagando o preço Entendeu? Estou pagando o preço Tem dias que eu fico cansado Que eu tenho que mexer com animais Eu tenho que trabalhar no quartel Eu tenho que responder comentário Eu tenho que fazer ração Eu tenho que dar injeção Eu tenho que ajudar Minha família em geral também É... Em geral Mas às vezes eu tenho lá Segundo eu tenho 83 mensagens no Whatsapp Um todo tinha 96 mensagens no Whatsapp Então dificulta um pouco para mim Mas quando eu estou de moral baixa Eu estou meio cansado Eu boto o fone de ouvido E eu boto uma música que me anima Que me agita Porque é isso que eu quero passar para vocês Aí do outro lado Entendeu? Isso que eu quero passar para vocês Energia Positividade Dizer a vocês Que vocês podem Que vocês conseguem Que vocês saem correndo Aliás que vai dar tudo certo Entendeu? Minha maior pagamento Para mim Hoje É escutar aí Vindo de vocês Que a ração que eu passei Deu certo Que as palavras de motivação Que eu falei Deu certo Que algum manejo Que eu falei Deu certo Para mim É o melhor pagamento Você pode até pensar assim Janu Mas você está ganhando dinheiro Do Youtube Juro por Deus Por Deus Que eu não ganhei Um real ainda Do Youtube Não ganhei um real ainda Entendeu? Ainda está no processo É um processo Que demora Mas até agora Não ganhou um real Entendeu? Mas mesmo assim Estou trazendo um trabalho Desenvolvendo E é isso que eu digo Todo vídeo Eu digo Mas todo vídeo Eu vou trazer uma palavra Motivação Não desista do som de vocês Paga o preço Paga o preço Deu errado Continua Deu errado Continua Tem até um rapaz Perguntando a mim Hoje Se criação de pouco Dava certo Dá cara Criação de pouco Dá certo Criação de galinha Dá certo É só procurar As ferramentas certas Fazer do jeito certo Que vai dar certo E ter muita fé em Deus Muita fé em Deus Vai para cima E que as coisas Vão acontecer E quanto mais Você se esforçar Quanto mais Você batalhar Mais as coisas Vai começar A ficar fácil Entendeu? Acho que difícil Ir longe É o lugar Onde você não quer chegar Entendeu? Quando você pensar Em dificuldade Você pensa Você pensa que hoje Tem pessoas Que vivem na cadeira De roda E é atleta Que é nadador Que é ciclista Mesmo que você Ter as pernas Com a mão É levantador de peso Luta Um deficiente visual Que você vai chegar Que você vai chegar lá Que você vai conseguir O caminho para o sucesso É muito simples Muito simples mesmo Só boca Falar não funciona não São três fatores importantes É a mente Que você tem que usar A força E o seu coração Junta os três Junta a sua mente Sua força E seu coração E sua fé também E vai para cima Que vai dar certo Entendeu? Então Meu nome é Jano Dantas Espero que vocês tenham gostado Desse vídeo Um forte abraço Fique com Deus E até o próximo vídeo Se Deus quiser E o céu É o limite Para quem sonha